Um bom Natal! Obrigado e bom dia! Obrigado e bom dia! Boas invades! Obrigado! Para o ano de São João e o nosso sucesso! Para o meu ouvido de Teixeira, estamos juntos! Estamos juntos! Para este casal maravilhoso, Teixeira e Insabela, estes dois fãs! Maria Rita Insólitas Pedro de Rafael Pernambuco É um grande amigo Eu sou bem-me para o descanso Escreveu para mim o que é o mundo que eu nasci Música Quando a saudade me aperta Vou à lua de Santana Ficar em casa aonde nasci Meu coração se liberta Com alegria desperta Os momentos que vivi A correr vou às escadas No ar porque tantas vezes Me vi subir e descer Das pedras já tão cansadas Que por mim foram pisadas Eu não me posso esquecer Há uns grilos que eu vou parar Para lembrar a igreja Que um dia me viu nascer Olho para o número 9 E a saudade que me move Jamais me posso esquecer Com lágrimas de alegria Meu longe me fica lavado Ao lembrar estas verdades Assim vivo Eu vi a vir Ao recordar o passado Depois de matar a saudade Eu vi a vir Com lágrimas de alegria Com lágrimas de alegria O meu longe me fica lavado A lembrar-me даже Ao lembrar estas verdades Assim vivo Eu vi a vir Ao recordar o passado Depois de matar a saudade O meu longe me fica lavado 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 O meu longe me fica lavado